Oi gente, hoje eu vou criar um pouco de ASMA de arte Eu ainda estou recoprando, mas não esqueci A primeira vez eu estou usando esse microfone, então não sei se vai dar certo Mas eu acho isso muito engraçado, diferente Então eu tenho tipo 50 camadas de tinta para remover do plástico que eu criei para a minha escultura E vão ser tipo 5 camadas de cores e coisas diferentes de arte Então vamos lá Ok Ação Fui 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.